É muito comum nós encontrarmos esse tipo de equipamento hoje que virou moda, principalmente entre os jovens. E o Procon Goiás foi justamente verificar essa situação nas tabacarias e também em distribuidoras de bebidas aqui da capital. Até porque, Silvio, esses locais não podem vender esse tipo de equipamento. Toninho está aqui ao meu lado para falar sobre isso. Como é que essa fiscalização, o que vocês buscam nesses estabelecimentos? Boa noite e seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Você disse tudo. Esse produto, o cigarro eletrônico, ele é proibido a comercialização e a distribuição em todo o Brasil. E hoje nós iniciamos esse trabalho. Infelizmente, muitas empresas fecharam quando souberam que a fiscalização do Procon Goiás estava na rua para comercializar. Inclusive, fiscalizamos empresas que não tinham CNPJ, empresa em local estratégico, em lugar ótimo de Goiânia, e sequer tinha CNPJ, sequer tinha inscrição. E cumprindo o Código de Defesa do Consumidor, foi encontrado em vários estabelecimentos, que foram fiscalizados por nós hoje, produtos impróprios para o consumo, produtos vencidos, e diversos cigarros eletrônicos de diversos modelos, que foram apreendidos exatamente porque estavam, além de ser proibida a comercialização, as informações eram todas em inglês e estrangeiro, não tinha nada, absolutamente nada em língua portuguesa. O cara compra, não sabe nem o que é aquilo lá e taca na boca, né? Inclusive... Porque na hora da fiscalização nós relatamos todos esses produtos, o próprio proprietário do comércio, ele tinha dificuldade de falar qual era o sabor da essência ali que nós, para nós podermos documentar, porque não tinha informação em português. Agora, Antunes, a gente percebe ali, hoje o trabalho foi feito nessas tabacarias e também nas distribuidoras, mas a gente percebe que aqui na capital, principalmente em alguns centros comerciais, é muito comum ver isso sendo vendido. Como que é esse trabalho de fiscalização que vocês fazem? Isso vai continuar, vai atingir também esses estabelecimentos? Sim, essa operação começou hoje e ela se estende ainda durante a semana e é um trabalho que não para, né? Na verdade, o Procon Goiás tem fiscalizado muito e tem cuidado do consumidor goiano. E aqui eu quero deixar, né? Um conselho para você, jovem, você não precisa fumar isso. Na verdade, Fred, as pessoas não sabem nem o que elas estão fumando, porque a partir do momento que ela entra no estabelecimento e vai comprar um produto que ela não tem formação em língua portuguesa, que ela tem uma dificuldade para traduzir o que é que ela está comprando, imagina o estrago que isso faz na saúde do consumidor.